Galera, saiu o trailer do filme mais esperado do ano, o filme de Jujutsu Kaisen, que vai ser lançado no final do ano, 24 de dezembro. Essa data aqui é simbólica, não é por causa do Natal, no meio do vídeo eu vou falar porque que essa data é simbólica. E esse filme aqui, ele é canônico, a história que acontece nele, ela tem sim relação com a história do anime, da história do mangá. Diferentemente dos outros filmes que a gente está acostumado a ver de anime, não é uma história inventada do zero. E também não é uma história que é um arco do mangá como foi o caso de Kimetsu. Essa história aqui acontece antes dos acontecimentos atuais do mangá e é muito importante, muita coisa é citada no anime e você não entende muito bem o que aconteceu ou se entende e só não vai ver no anime. Esse filme retrata todos esses acontecimentos importantes que aconteceram antes do anime, então é muito legal você ver e ao mesmo tempo, caso você decida não assistir esse filme, você vai entender tudo o que acontece no anime de Jujutsu Kaisen, beleza? E só antes de começar aqui esse trailer, eu não vou falar nenhum spoiler, então se você estiver preocupado com isso, fique despreocupado completamente, eu não vou citar nenhum spoiler. Tudo que eu falar aqui já aconteceu no anime, beleza? Então vamos a ele. Bom, isso daqui, pausei aqui, isso daqui já é uma coisa muito importante que já foi citada no anime, é o que eu disse, essa data 24 de dezembro é uma data muito simbólica para Jujutsu Kaisen, porque é o desfile noturno de 100 demônios. Esse 100 demônios aqui já foi citado no anime e até mesmo o Aoi todo foi citado como uma referência nesse acontecimento. Caso você não se lembre, lá no torneio entre a escola Tóquio e a escola Kyoto, foi falado lá que o Aoi todo conseguiu derrotar 4 ou 5 maldições de grau 1 e uma de grau especial utilizando sua técnica inata. Isso daí aconteceu justamente nesse desfile noturno de 100 demônios. Então o filme será lançado justamente na data que aconteceu esse acontecimento aí, por isso que é uma data muito importante, muito simbólica para Jujutsu Kaisen. Mas sem mais enrolação, vamos continuar aqui com o trailer. Ó, aqui mais uma vez aparece o Ghetto. O Ghetto está um pouco mais mago do que a gente está acostumado, mas ele é realmente assim no volume 0, ele é desenhado um pouco mais mago. E atrás dele a gente tem algumas pessoas muito importantes que ainda não apareceram no anime, que são aliadas aí do Ghetto, já dá para perceber que são aliadas. E alguns deles são uns personagens muito interessantes, muito legais. Fique atento aí a esses personagens. Vamos continuar. Ó, a gente viu aqui a Rika de Relance. Ela está um pouco diferente do que a gente imaginava, do que eu imaginava. Eu imaginava ela um pouco mais cinza, um pouco mais escura, mas as cores aqui remetem muito ao que a gente viu no anime. É muito bonito, ficou legal, ficou bem chamativo. Eu gostei, apesar de ser diferente do que eu esperava. Então eu estou com expectativa muito alta para a Rika. Gostei dela. Ó, essa outra cena aqui da Rika é uma cena que quem leu o volume 0 já sabe que cena é essa. E dá uma perspectiva de tamanho muito legal. Dá para ver que a Rika é realmente muito monstruosa, muito grande, muito forte. E é uma classe especial. Então, achei essa cena aqui sensacional, que mostra tudo isso daí. Quem não leu o mangá, talvez não entenda muito bem o que está acontecendo, mas com certeza quem já leu sabe perfeitamente tudo o que está acontecendo aqui nesse trailer. Ó, essa mudança aqui também foi interessante. Quem não leu o mangá, o volume 0, já dá para perceber que aquele molequinho é o Yuto Kotsu. Já dá para ver só pela mudança aqui do frame, que ele envelheceu. Ele está com os olhinhos assim meio caídos, parece ser um bosta, mas não se engane, ele é alguém muito interessante. Não se deixe enganar por esse olhinho aí meio caído dele, não. Esse anel aqui também, ele já apareceu no teaser, está aparecendo aqui de novo, já deu para perceber que é algo importante. Já dá para ver também que ele gostava muito da Rika. E também pelo nome você já começa a tirar algumas conclusões aí, né? Vamos continuar. Outra coisa que eu queria falar é essa sala em que o Yuto Kotsu está. Essa sala aqui lembra muito aquela sala que a gente viu do Itadori. Os dois personagens têm um começo realmente muito parecidos, só que eles são muito diferentes. Só o começo que é realmente parecido com os dois tendo suas vidas arruinadas, e entrando no mundo Jujutsu assim, de cabeça, com tudo. Mas cada um tem sua motivação, cada um tem sua forma de pensar. Eles são muito diferentes e os dois são muito legais, na minha opinião. O Yuto, o jeito dele mais carinhoso com o Itadori, um jeito mais simpático. Cada um tem um jeito completamente diferente, com poderes completamente diferentes. E os dois são sensacionais, os dois merecem ser protagonistas das suas histórias. Então já fique tranquilo que esse filme vai ter um ótimo protagonista. E bom, essa cena, quem não leu o mangá já começa a entender tudo, né? Já começa a tirar várias conclusões aqui. Caso você não tenha entendido, eu não vou contar. Mas a gente vê o anel, a gente vê aí uma mulher no chão, e já deu pra entender o que aconteceu. Esse trailer deu um puto spoiler, mas esse spoiler acontece logo no começo, nos dois primeiros segundos do mangá. Então é um spoiler leve, digamos assim. A Maki agora... E aqui a gente vê uma coisa realmente muito diferente, que é a cor da energia amaldiçoada do Yuta. Até agora, todas as energias amaldiçoadas foram azuis. Somente a do Yuta, que tá aparecendo com uma cor um pouco rosa. No mangá, a gente já sabe que a energia dele tem alguns aspectos, umas texturas um pouco diferentes. Talvez seja por isso que eles decidiram colocar essa cor um pouco diferente. Eu gostei, acho legal. Eu preferiria que fosse de outra forma que eles mostrassem essa textura que é citada no mangá atual de Jujutsu Kaisen de outra forma. Um pouco mais líquida, eu acho. Um pouco mais tensa. Mas ainda assim, essa cor combina com ele, né? Esse jeito meigo, esse rosa combina com ele. Vamos ver como é que vai ser retratado isso daí no filme. Ah, agora começa a ação. E olha só, essa cena aqui, essa primeira cena do Satoru Goji correndo, já mostra uma fluidez muito grande que a gente quer ver em filme. Em filme tem uma fluidez maior, então a gente espera cenas mais bonitas, mais fluidas. E o Satoru Goji correndo aqui já tá bonito. Só essa cena dele correndo já tá bonito. O olho dele tá bonito como sempre, porque o olho tem que estar muito bonito. Então já é uma cena que começa muito bem. Essas maldições aqui, muito importante, a gente já sabe, eu já te falei também que o acontecimento lá dá 100 maldições jogadas por aí. Então, é provável que seja alguma delas. Essa mudança de frame. Quem leu o mangá já sabe o que que tá acontecendo em cada frame, mas quem não leu pode ficar um pouco perdido, não dá tantas pistas. O panda que aparece aqui, ele parece tá maior, a impressão que eu tive. Parece tá mais robusto, mais imponente, digamos assim. E o gueto, é o gueto, né? Eu gosto muito do gueto, esse personagem. Espero que ele mexa a porrada em todo mundo. Bom, aqui a gente tá vendo só personagens que já apareceram no anime, né? O panda, o Inumaki, a Maki, todos eles a gente já viu no anime, e todos eles estão no filme. Só não o trio principal, Itadori, Megumi e Nobara, que ainda não entraram na escola Jujutsu, mas de resto tá todo mundo aí, e isso daí é sempre muito bom. A música tá sensacional. E essa cena, essa cena dele cortando, essas maldições aí que parecem bebês, eu achei sensacional isso daí, porque ele usa o cabo da espada pra bater numa, pra jogar numa de longe. Isso daí mostra uma movimentação, uma coreografia muito diferente, uma coreografia de filme que a gente quer ver. E só isso daí, só esse pouquinho, já mostra que o filme tem uma coreografia diferenciada. E é sempre muito bom ter movimentos um pouco mais plásticos, um pouco mais bonitos. Então, realmente, isso daí já agradou demais. E por fim, no último frame, a gente tem a Rika aparecendo com tudo. Ela é o foco desse filme, digamos assim. Ela é muito importante. Então, ela tá muito bonita. A forma com que ela tá aparecendo tá muito bonita. Então, eu realmente tô muito ansioso pra ver todo esse filme em ação. A única coisa, o único ponto que eu quero falar aqui, é que muita gente que leu o volume zero está com uma expectativa muito grande de que coisas que não foram mostradas no volume zero sejam apresentadas no filme. Por exemplo, uma coisa que eu posso citar aqui, é justamente esse acontecimento aí do Aoi Todo. O Aoi Todo, ele derrotou lá as maldições. A gente já sabe disso e já foi falado no anime. Então, isso não é spoiler. Mas muita gente quer ver o Tudo fazendo isso. Isso daí não foi mostrado no volume zero, mas muita gente quer ver essas cenas de ação. Não foi mostrado no trailer, o que é verdadeiramente uma pena. Eles podem estar escondendo, porque seria um grande trunfo, realmente, colocar cenas extras assim. Seria realmente muito engrandecedor pro filme. Mas é um ponto de que pode não aparecer no filme. A gente tem outras batalhas que não acontecem, que só são citadas no volume zero, e que tem muita gente com expectativa alta de ver o que acontece nesse filme, mas a gente não viu nada de novo. Tudo que apareceu nesse trailer acontece no volume zero. Então, já fique aí com as expectativas baixas com relação a isso, com novas cenas, com novas histórias incrementadas. Fique com expectativa bem baixa. Mas o filme, como um todo, está realmente muito bem desenhado. A trilha sonora que mostrou nesse trailer está muito boa. A animação, como eu disse, a coreografia, o design, está tudo muito bonito, está tudo muito bom. Então, esse filme tem tudo pra dar certo, ainda mais porque é o filme, é o estilo que eu gosto, que é pegando uma história canônica, e não um arco do anime como Kimetsu no Yaiba fez, que pra mim é melhor do que uma história original, como Boku no Hiro e Hunter Hunter faz, mas ainda assim não é o ideal. O ideal é isso daí, é pegar uma história canônica, e que não é um arco do mangá. Isso daí, Jutsu Kais acertou em cheio, então tem tudo pra ser o melhor filme de anime dos últimos tempos aí que a gente tem. Não acredito que a bilheteria passe Kimetsu no Yaiba, porque o estouro, o hype do Kimetsu no Yaiba foi muito maior, mas isso não tira o fato, não tira o mérito de Jujutsu Kaisen, que ele pode sim ser um filme até mesmo melhor. Vamos aguardar a expectativa tão alta, deixa aqui nos comentários o que você espera desse filme, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.